Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está sofrendo com a matemática para o concurso da PRF, vem comigo que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como aprender matemática para o concurso da PRF. Eu tenho certeza que com o método MPP, a história com o Sebrasp, dessa vez, vai ser diferente. Legal? Então, sem mais delongas, caneta e papel na mão, e vamos lá. Pessoal, na tela, olha aí. PRF, como aprender matemática, parte 16. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe inimigo agir. Está aqui, olha. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos todos MPP. Então, pessoal, antes de começarmos a quebrar as questões, estou aqui no estúdio do Renato. Deu o xabum aqui no meu estúdio. Eu estou aqui no estúdio dele. Mas, vamos lá. O show tem que continuar. Então, vamos lá. Recadinhos de sempre, antes de começarmos aqui a nossa brincadeira. Baixe o material da aula. O Júnior já está colocando aí para você no bate-papo. Então, aproveite e baixe o material da aula. E, claro, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações. Sempre que rolar uma paradinha aqui, vai chegar o conteúdo para você. Legal? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. E vamos lá. Começando aqui o nosso baile. Vamos lá. De cara com SESP, NB, PRF. É de verdade. E vamos que vamos, pessoal. Está aí a primeira questão. Para a codificação de processos, o protocolo utiliza um sistema com cinco símbolos, sendo duas letras de um alfabeto, com 26, e três algarismos escolhidos entre os de 0 a 9. Supondo que as letras ocupem sempre as duas primeiras posições, julgue o item que se segue. Então, pessoal, só com esse bate-papo inicial, já ficou muito claro que o probleminha é de arranjo. Sempre nesse contexto. Codificação, códigos, senhas, placas de automóveis. Ou seja, é esse contexto de formação numérica, né? Cara, o probleminha é de arranjo. Por quê? A ordem importa dentro do grupo. Então, já sabemos que o probleminha é de arranjo. Beleza? Só com esse bate-papo inicial. Agora, vamos lá. O número de processos que podem ser codificados, a ideia de códigos, por esse sistema, utilizando-se letras iguais nas duas primeiras posições do código. É superior a 28 mil? Então, vamos lá. Eu vou formar aqui um código, né? Vamos lá. Esse código é formado por duas letras, seguida de três algarismos. Vamos lá. Resolvendo aqui o problema das letras. Por quê? Tem apenas uma restrição. Qual é a restrição do problema? Ele fala que as letras são iguais nas duas primeiras posições. Então, pessoal, acompanha comigo aqui o raciocínio. Vamos trabalhar com a ideia das possibilidades. Não utilizamos fórmula para resolver as questões de arranjo. Nós utilizamos a ideia das possibilidades. Então, para a primeira posição, eu poderia usar qualquer letra. Então, teoricamente, eu teria 26 resultados, 26 possibilidades. Só que ele falou que essas duas posições são iguais. Então, sempre que ele falar no problema que uma posição é igual à outra, a possibilidade da outra posição tem que ser 1. Então, eu tenho 26 possibilidades para a primeira e uma possibilidade para a segunda. Por quê? Tem que ser igual. Por exemplo, se eu usar a letra A na primeira, se eu usar dessas 26, eu vou usar 1. A ideia é sempre essa. Eu tenho 26 possibilidades. Mas você vai pensar que dessas 26, eu vou usar 1. Então, por exemplo, se eu usar a letra A na primeira posição, ela vai ter que aparecer na segunda. Se eu usar a letra C na primeira posição, ela vai ter que aparecer na segunda. Então, a segunda posição que tem que ser igual à primeira, eu só tenho uma possibilidade. Então, já coloca isso na tua cabeça. Sempre que ele falar que a possibilidade de uma posição... Sempre que ele falar que uma posição é igual à outra, a possibilidade tem que ser 1. Beleza? Então, fixa isso na sua mente. Legal. Resolvi o problema das letras. Agora, eu vou para os números. De 0 a 9, temos aqui quantas possibilidades? 10. De 0 a 9, eu tenho 10 algarismos. Então, para essa posição aqui, eu teria 10 possibilidades. Pode ser qualquer um. Para a segunda, aí o inimigo vai entrar na tua mente. É o inimigo falador. O que o inimigo vai ficar falando aí na tua mente? 9. 9. Pessoal, aqui, na análise combinatória, tudo é comandado. E em nenhum momento ele falou que tem que ser diferente. Ele só falou que tem letras iguais nas duas primeiras posições. Essa é a única restrição. Então, se ele não falou nada, você repete. Eu tenho 10 possibilidades para a terceira, 10 para a quarta e 10 para a última. Então, pessoal, eu não vou diminuir aqui as possibilidades. Por quê? Porque ele não falou nada no problema. Então, quando ele não falar nada, você repete. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou multiplicar as possibilidades. Multiplicando aqui as possibilidades, isso aqui vai dar 26 mil. Aí eu vou comparar com o que ele está falando. Olha lá no item. É superior a 28 mil? Não. Essa informação não está correta. Se a informação não está correta, o item na nossa prova estaria o quê? Errado. Legal? Então, a primeira questão está errada. Passamos aí para a segunda. Vamos lá. Da análise combinatória, passamos para a probabilidade. Deixa eu molhar aqui a palavra. Molhando aqui a palavra. Vamos lá. Olha aí a próxima questão. Um juiz deve analisar 12 processos, sendo que 4 de médicos, 5 de professores e 3 de bancários. Beleza. Considerando que inicialmente, o juiz selecione um grupo de 3 processos para serem analisados. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. A probabilidade de que nesse grupo, todos os processos sejam de bancários, é inferior a 0,005? Vamos lá. Primeira coisa. Troca a palavra probabilidade. Probabilidade. Olha, pega a visão. Troca a palavra probabilidade por chance. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui 3 processos. Só que eu quero que os 3 processos sejam de bancários. Então, troca a palavra probabilidade por chance. Eu vou tirar o primeiro processo. Qual é a chance desse primeiro processo ser de bancários? Pô, Marcão, eu tenho 3 chances em 12. Beleza. Tenho 3 chances em 12. Aí vai na escadinha. Pô, você já tirou um processo, não é isso? Então, quando você for lá pela segunda vez, qual é a chance de você tirar outro de bancário? Pô, agora você tem 2 chances em 11. Porque eu já tirei um processo anteriormente. E pela terceira vez, você vai lá, terceira vez, qual é a chance de você tirar outro de bancário? Pô, agora eu tenho 1 chance em 10. O que eu vou fazer com os resultados? Eu vou multiplicar. O princípio é multiplicativo. Aí vai rolar aí, pessoal, uma simplificação. Ó, no talento. Quanto dá 3 vezes 2? Respira. Fala 6. 6. 3 vezes 2 é 6. Então, dá pra simplificar o 6 com 12. Não é isso? Vamos lá. Simplificando aí por 6. Vai dar 1 em cima. E 12 por 6 vai dar 2 embaixo. Organizando aqui a bagunça, vai ficar 1 sobre 220. Deixa eu ver se cortou ou não. Tudo lindo. Metendo o fiche aqui, ó. Qual é a jogada agora, pessoal? Vamos lá. Qual é a malandragem do Sebráspio? Você não vai fazer essa continha aqui no braço. Você vai comparar essa fração que você achou com o que o SESP está falando. Ó, ele está falando que é inferior a 0.005. Então, você vai comparar, ó. Ele está falando que 1 sobre 220 é menor que 0.005. Ó, método MPP. 0.005 é a mesma coisa que 5 sobre 1.000. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar. Todo número decimal é uma fração. Então, eu vou cruzar. O que eu vou fazer agora? Eu vou cruzar aqui os resultados. Porque é mais fácil você multiplicar ou dividir? Multiplicar. Aí, vamos lá. 1.000 vezes 1 vai dar quanto? 1.000. 220 vezes 5 vai dar 1.100. Pergunta aos senhores. 1.000 é inferior a 1.100? Sim. Então, com certeza, o resultado é inferior a 0.005. Então, pessoal, esse item na prova estaria certo. Estou te dando poderes. Isso aí você só aprende aqui no Matemática para passar. Muitos candidatos erram essa questão de bobeira. Eles chegam ali no 1 sobre 220, mas na hora de fazer a conta o cara não consegue. Então, qual é a malandragem? Você comparar as frações. Inferior. Ele não está falando que é inferior? Então, você vai comparar. Você vai cruzar. Montou ali a inequação, você cruza. Aí, na hora que você cruzar, você vai ter os valores. Aí, você vai comparar. Se a resposta for sim, significa que o item está certo. O que ele está falando está correto. Agora, na análise, na comparação, se a resposta for não, significa que o item está incorreto. Ou seja, a informação do CESP está errada. Beleza? Se você seguir esse método, você não erra uma questão de probabilidade de certo e errado. Por quê? No final, vai ter sempre essa parada. Às vezes, a questão é até ridícula. É bem fácil. Mas ele pega ali na hora da compra. Então, anota aí esse bizu, que essa dica é poderosa. Você só vai encontrar aqui no Matemática para passar. Vamos lá. Próxima questão. Um veículo do tipo van acomoda 15 passageiros mais um motorista. E todos eles, passageiro e motorista, estão habilitados a conduzir esse tipo de veículo. Nessa situação, a quantidade de formas diferentes, como essas 16 pessoas, podem ser acomodadas na van é igual a 16 fatorial. Pessoal, número de maneiras de se vestir, número de maneiras de se montar um prato, número de maneiras de se acomodar no veículo. Pessoal, isso é um probleminha de arranjo. Só que nesse caso, vamos utilizar a ideia da permutação. A permutação é um arranjo. Só que na permutação, o número de elementos é igual ao número de posições. A ideia é essa daqui. Arranjo. Podemos utilizar aqui a ideia do PFC, que foi na primeira questão, princípio multiplicativo. ou podemos usar aqui a ideia da permutação, que é a ideia do fatorial. Qual é a diferença do PFC para a permutação? No PFC, o número de elementos é diferente do número de posições. e na permutação, o número de elementos é igual ao número de posições. Por exemplo, eu tenho ali uma van com 15 lugares, com 15 posições, e eu tenho, perdão, eu tenho uma van com 16 lugares, com 16 posições, com 16 passageiros. Opa! O número de lugares é igual ao número de posições. Então, para saber o número de maneiras de acomodar essas pessoas, eu vou usar a permutação. Em outras palavras, eu vou usar o fatorial. Eu tenho 5 pessoas ocupando uma fila de banco. Opa! Eu tenho 5 pessoas ocupando 5 posições. Então, para achar o número de maneiras de acomodar essas pessoas nessa fila, eu vou usar a permutação. Em outras palavras, eu vou usar o fatorial. Beleza? Então, aqui, pessoal, como eu tenho 16 lugares e 16 pessoas, eu tenho 16 lugares para 16 pessoas. Então, eu vou usar aqui a ideia da permutação. Permutar é a mesma coisa que trocar. E quem dá esse número de trocas é o fatorial. Então, nesse caso, seria 16 fatorial. eu tenho 16 lugares para 16 pessoas. Para saber o número de acomodações, jogo fatorial. Vai ser 16 fatorial. Por quê? 16 lugares para 16 pessoas. Olha o que ele fala. Um veículo do tipo van acomoda é 16 passageiros mais o motorista. Então, temos aqui 16 lugares para 16 pessoas. Onde ele amarra o problema? Quando ele fala que todos eles, passageiros e motoristas, estão habilitados a conduzir esse tipo de veículo. Entendeu a jogada? Então, quando ele fala isso, acabou. Qualquer pessoa pode ocupar a posição do motorista. Então, eu tenho ali 16 pessoas para 16 lugares. Então, para saber o número de acomodações, o número de trocas, eu uso ali o fatorial. Legal? Então, esse item na prova estaria o quê? Certo. Estaria correto. Legal? Zero trauma? Agora, pessoal, vamos de motivacional. Vamos de depoimento, prova real de que estamos no caminho certo. Pega a visão. Fala, família MPP. Me chamo Rafael. Sou do município de Marituba, Pará. Conheci o Matemática para Passar no YouTube através das vídeos aulas gratuitas. Achei o método incrível. Pratico e eficaz dos professores. Achei o método incrível, prático e eficaz dos professores. Continuei assistindo às aulas e decidi comprar o módulo de matemática completo para a minha preparação em 2009 para o concurso da banca CETAB. foi um dos melhores investimentos que eu fiz na vida. De 10 questões de nível médio acertei 9. Esse resultado foi para mim uma vitória pois eu nunca fui fã de matemática. Risos. mas depois de conhecer o método e pude comprovar que realmente funciona a matemática deixou de ser um bicho de sete cabeças. Só tenho que agradecer aos professores de Renato e Marcão. Juntos conseguiremos. Rafaela Magno da Costa. Depoimento fresquinho que chegou lá para a gente e eu preciso compartilhar isso com vocês porque realmente mostra que estamos no caminho certo. E o legal desse depoimento é que mostra a escada do aluno. Ele conhece a gente pelo YouTube começa a assistir às aulas vê que realmente consegue aprender com o método depois disso tudo ele passa para um outro nível. O que seria passar para um outro nível? Ele vai lá e compra o curso da gente porque o YouTube ajuda? Ajuda. Mas sempre falta uma coisa ou outra. E isso aí você vai encontrar lá no nosso curso. Se você está se preparando para a PRF se você mais do que eu sabe que a matemática ela vai fazer toda a diferença na sua preparação. E no final dessa aula eu vou falar do nosso curso teórico para você. Beleza? Deixa eu finalizar aqui que tem mais uma questãozinha para a gente. Vamos lá. Acerca de análise de dados julgue o próximo item. O gráfico a seguir mostra a distribuição de frequência de delitos ocorridos em determinado bairro em seis meses de 2018. Aí todo mundo está vendo aí no gráfico. Nesse caso a média dos delitos ocorridos no segundo trimestre é superior a 25? Saiu até a resposta aqui, né? Esqueci de tirar. Mas vamos lá. Média é a soma dividido pela quantidade. Aí vamos lá. Segundo semestre seria abril, maio e junho. Então abril 30, vou somar aqui, abril 30, maio 24 e junho 18. Se eu somar aqui 8 com 4 12 vão 3 com 1 4 4 com 2 6 6 mais 1 7 72 Então vai ser 72 dividido por 3 72 dividido por 3 vai dar 24 Então a média dos delitos ocorridos no segundo semestre é superior a 25? Não. Então o item na nossa prova estaria errado e essa foi a nossa última questãozinha Marcão não acredito Deixa até eu sair daqui pra você ver que realmente o que eu estou falando está correto Legal? Não é superior a 25 E vamos rapidamente falar aqui do nosso curso Já está confirmado aí que vai ter esse concurso da PRF Já estão estudando aí banca enfim já está na boca disso aí e a antecipação ela vai fazer toda a diferença Então se você gosta da nossa forma de ensinar se você acredita no método e quer passar para um outro nível em matemática aí como se fala em SESP-NB cara está aqui uma grande oportunidade Para você ter acesso ao nosso curso é muito simples Quer saber mais? Quer ter mais informações? Entre em contato com o Júnior Ele vai deixar aí no bate-papo o link do curso da PRF e o WhatsApp dele É só você entrar em contato com ele que ele vai tirar todas as suas dúvidas Beleza? Então não deixe de falar com o Júnior mesmo que você faça um outro concurso Tá legal? Converse com ele que ele vai tirar todas as suas dúvidas Mais um recadinho Vamos lá Quer bater um papo? Quer trocar uma ideia? Vai lá no meu Instagram Vai lá que a gente conversa que a gente bate um papinho E também tem um convite Entre para o nosso canal do Telegram Legal? Entre para o nosso canal do Telegram Entrando para o nosso canal do Telegram você terá acesso por exemplo ao resumo dessa aula Então é muito importante que você entre para o nosso canal do Telegram E por fim Vamos lá Deixa eu ver aqui Tem a nossa mensagem Pessoas não fracassam Elas simplesmente desistem Então esse é o meu recadinho de hoje Espero que você tenha gostado da aula Fui ali na ferida na análise combinatória que é um assunto que cai muito nas provas do Sebrásco E eu tenho certeza que com o método MPP a história vai ser diferente Beleza? Uma boa noite a todos Matemática é o que? Para passar Valeu pessoal Um abraço E aí